Música 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 Você pode fazer uma amostrabe em uma cintura de veremos que você gosta da TV do Laka também. Mas não so"? Como você pensa que tem uma amostrabe em uma cintura deして, a o resto do Congo que ele está sempre progresso em uma cintura de direção com um bambuco, quando você está na casa de Deus ou não te abandu? Mas vamos discutir com uma cintura do Congo porque o Congo serão em dança. Mas, meus amigos, suivemos aqui. Na combo ya TV, lo laka, yanguluzi, kim bango, tope, TV, lo laka, kim bango, kongo. Como se apete na Katia Odissee, TV, kim bango, na Katia Odissee. Matando. Matando bandeko, nangai banasome kolo kongo, na kanisi, Eee, bandeko bolandi, bamoso bayo ki nanute, bamoso soba yebite, Eke, yasolo, le kongo etan donji. Le kongo etan donji, y'a un nouveau premier ministre nommé. Oyo, ba nommé ye na mabele yko lo kongo, a cote de Tchilomo. Tchilomo a été nommé et ba nommé le sous-premier ministre, oyo ba tchepemirina Tchilomo. Suivez-moi mes chers amis, attentivement comme ça que chacun de vous, parce que beaucoup vont se poser des questions demain, après-demain. Dans les années à venir, par décennier, koyalasima, beaucoup bakume tchouna. Là, j'interprète tout le monde. La première des questions que nous allons vous poser, est-ce que vous allez dire à vos enfants que vous n'étiez pas là? Est-ce que vous allez dire à vos enfants et vos petits-fils que vous allez qu'ils vont être là? Que vous allez quitter? Si vous allez vous donner, j'ai tourné ou vous dire, ou vous êtes nombreux. Les tourné ou les congolais ne sont pas. Alors, je suis tourné ou nathalie, qui est tourné, je n'ai pas été justeifié à vos enfants et à vos petits-fils, pour dire que non, à cette époque-là, je n'étais pas là. porque isso aconteceu longe de mim, foi em 18 anos, não, isso aconteceu desde 1996, desde 1996 ou 1996, coisas que se passam no Congo, e que vocês são testemunis de tudo o que aconteceu no Congo, vocês são testemunis de tudo o que aconteceu no Congo, e vocês observam isso, vocês estão em debates inúteis, então meus car amigos, vocês estão fazendo o nosso necessário? Vocês deveriam fazer o nosso corpo? Vocês deveriam receber alguma coisa ou não, eles deveriam se perder para o nosso corpo, e as nos casas, o mesmo tempo que vocês nãochenam, os nossos amigos, o que aconteceu a essa época, desde 1996 em 2021, vocês deveriam beber todos os nossos bães, Porque se sentem culpados em tudo o que se passa, porque eles estavam em distrações. Eles estavam em distrações, eles estavam em distrações, eles estavam em distrações, eles estavam em implicação em tudo o que se passa no Congo. Não há nada mais não. Porque muitos vão se trompar, se trompar ainda para o momento, que eles dizem que eu tenho a nacionalidade americana, francesa, belga, alemã, patata e patata. E, no entretemps, vocês esqueçam que são os papéis simples. E, amanhã e amanhã, o que vocês precisam, 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 o que vocês precisam. Mas, mamãe, Coco, Coco, mas por que você está aqui? Mas, mamãe, você não deveria estar aqui, você deveria estar aqui em outro país. Mas, o que você faz lá? Não tem uma defensa, não tem uma dificuldade, não tem uma dificuldade. Ah! Eu preciso, a essa época, o meu papão morreu até a época. O meu papão, o meu papão, o meu papão. O meu papão, o meu papão, o meu papão, o meu papão. Vocês estão todos na distância, na história da igreja, a religião, a religião. Mas, a igreja, tem uma igreja. A igreja, tem uma igreja. Vocês estão todos na terrasse. Vocês estão todos na flat-hotel. Vocês estão todos na distracção. Os jovens estão no quartinho. 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 Estadenses as values. Os jovens estão no quartinho. Os jovens são grandes. e a vaziada, vizinhos, eles ficam em pé de frente na vália, Eu penso que vocês, a Kinder, e vizinhos, e que as fiquinhas, estão todos na psicopia! Nós começamos por os dão que vocês vêsem lá, esta dão vai apropiar os heróisos, esse dão vai�� desde todos. E na foto, 95% de Banawana, todos, estão lá na foto. E a parte de todos esses que são sempre nos propulsos. Eles estão lá, então, bem colocados, bem colocados, bem colocados. Então, isso significa que as pessoas que vocês pensam que são vocês que são as pessoas que não têm. Mas não é o doido, mas ele não é o doido. Atenção, atenção. Eu vou deixar vocês ainda em guardaí. Atenção, não se me trompe, os inimigos estão organizados um pouco. Os inimigos estão lá. Então, eles estão lá. Eles estão lá, eles estão lá. E então, o pai, a mãe, mas também. Os inimigos estão lá. Vocês não vão제 a? Isso aqui quando eles não vão ou não, mas não. Olhem o vídeo. Os inimigos estão lá, eles eles estão lá. Os inimigos estão lá. Os ir女, os meus filhos... Os inimigos estão lá, os amigos. Todos nós temos divergences. Todos nós temos des disputas na busca de inútilização. Todos tem um interesse na nossa população. Os partidos políticos, as religiosas, tiveram coisa assim, não vovê. Não deixe-nos em conta. As vídeos que circulam inutilmente com bêbidas, com conneries, não deixe-nos em conta. Não deixe-nos em conta. Não deixe-nos em conta. Não deixe-nos em conta. Os carregos que estão aqui não são Moís Katumbi. Todos nós. Moís Katumbi não vem a imposto, a se imposto, a nomear pessoas que estão dentro do governo. Vocês sabem que os depósitos são Moís Katumbi, que eles estão no Brasil. Eles estão no Brasil. E quando eles estão no Brasil, eu digo e eu sempre falo, que há departamentos ou ministérios que eles estão no Brasil. Eles estão sempre falando que há muito impolítica, porque eles estão no Brasil. Os depósitos são Moís Katumbi. Os depósitos são Moís Katumbi eamolos eamolos. Mas, realmente, os depósitos são Moís Katumbi. Os depósitos são Moís Katumbi eamolos. Os depósitos são Moís Katumbi, eamolos d'Erua-se. para o nicho que eles estão eles Então com você aqui você faz o que os pendes, vocês estão indo ao lado do lado dos eles estão indo herour Então vamos falar, como é que é o Partido Político, o Kuta, o ministro está diante-se? Como é que é ministro em frente-se? Como é o ministro em frente-se? Como é que é o ministro está diante-se? Agora vamos ler a uma palavra para ela porque eles são em ordem de dispersão. Nós não entendemos nada. Os outros estão na distracção. Os outros estão se posicionando. Os outros não são de tal partidos políticos. Os outros não são de tal partidos políticos. Os outros não são de tal partidos políticos. Os outros, meus amigos. Arrêtez. Arrêtez. Se vos pés, antes de ser tão tarde. Arrêtez. Arrêtez. Você diz que há uma divergência. Você faz uma distracção política. Tudo o que nos traz como etiqueta política, você faz uma prévisa. Eu disse, éstiga-liz. Isso vale sua etiqueta. E eles não precisam. Isso não tem nenhum dever. São outros que decidem. Eles vão ter obrigados a fazer isso. Você deve ter feito isso. Agora eu disse, o que vocês vão dizer que não estão. Eu os outros não estão dizendo aqui, é o que vocês já estão dizendo aqui. Olhei. Os outros não são de tal partidos políticos. Os outros não são de tal partidos políticos. Bombo, olhei. Os outros não são de tal partidos políticos. Eles estão lá, ainda em todos os poderes, com o primeiro-ministro Félix Ovala, com uma equipe, a Zalane No Kondite. 20 anos, mais de 20 anos já, eles estão lá na Cateco do Congo. Eles se organizam para nos pésar, para nos exterminar de pouco a pouco. Para nos colocar os poisons na água, nos alimamentos. Eles estão empoixando os poisons. Eles estão empoixando os gêneros. Os gêneros, eles estão empoixando. Eles pensam que, em fazer um debate político, os que são eles estão na Cateco do Congo. Eles estão empoixando os do Congo. Eles estão empoixando os dois самые complexos. Eles estão empoixando os Rexão e os jogadores. Eles estão empoixando os clubes. São esses campos. Eles estão na Cateco do Congo do Congo. Os professores estão empoixando os clubes e os clubes. Os professores são o Ministro da Migração na Quatro Itália. Os professores são todos. Então, o que aconteceu com todo mundo? O que aconteceu com vocês? O que aconteceu com vocês? O que aconteceu com vocês? E as pessoas que se dizem que são oposição, que são os políticos congolais, que são os poderes entre as mães? Nós somos dominados por 20 anos, por um dos Tiwanais. Isso não te gêna? Isso não te gêna? Isso não te gêna? O que você vai explicar a seus filhos e seus filhos? Que sim, eu estava na política, mas eu não compreendi. Porque a história vai te atrapar. Atenção! Atenção! Eu vou colocar em conta. A história vai te atrapar. Porque você tem a verdade. Mas você caca essa verdade. Você caca essa verdade porque você proteger a sua própria. E então, atenção! 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 Demão! Vos lobisos não serão mais lá. Atenção! E então, você terá vontade. As pessoas que vão te enviar. Vocês fizeram os études. Que vocês fizeram hoje. Ou que vocês fizeram agora. Que vocês fizeram alguma coisa que vocês não fizeram. Atenção! 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 Sejam são alegres em formos! Atenção! Certaines são droguem! Atenção! 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 Não é muito, isso é suficiente. Nós devemos arrumar isso. Nós devemos arrumar isso. Porque se nós estávamos sauros, como nós fizemos isso em todo mundo? Que nós estávamos lá, e nós estávamos capazes de fazer alguma coisa. Nós temos as couches, nós temos as oreias, nós temos as mães. A Kinshasa tem mais de 12 milhões de Congolais que são incapaz. Nós estamos privados de água, de água potável. Vocês estão privados de água potável. Eu vejo as imagens das mamães que estão indo achar de água em uma terraça. A água não passa mais em um robinete. Ou seja, em Toulombo faz algo para servir as pessoas de água em um robinete. Eles fazem circulação de caminhões, de ferramentas para distribuir de água potável. E nós estamos lá. E ninguém pode dizer alguma coisa. Mas, meus amigos, todos os dias estão lá, todos os dias, todos os dias, todos os espectadores, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E nós. Então, nós estamos lá, todos os dias, 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 todos os dias. E os dias, todos os dias, todos os dias. todos os dias, que são precisos de proteção, até que são os dias, mas nossa companheira, todos os dias, colorado em corredor. Que lhe dizem que aqui é o dinheiro, isso vai te tornar um milionário. E quando você mentira, meus amigos, você não vai ver porque o país está no mundo, não tem imaginação de ganhar dinheiro, e não tem mais nada. O RDC, eu vou falar várias vezes. Classados por um dos últimos ambitiais dos países mais mais pobres do mundo, são classados em uma posição mais mais, por isso, você vai classar na 152ª place. Incroyable! Com um milionário de 5 miliard, 7 miliard, com mais de 85 milhões de Congolais, o que o Congo pode fazer com esse bilionário? Por quê? Esse bilionário médio, é bem bom, é bem preparado, porque o dinheiro, não pode dar ao Congolais, o dinheiro do dinheiro, isso serve para o para o risco. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Os economistas, os juristas, todo mundo, você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Eu sei, eu sei. Eu sei, o que eu vou dizer hoje, quer compatriote, mettemos uma divergência à côté, como eu lhe disse. Mettemos, agora, a consciência na nossa cabeça, para dizer que, abolução, é o silêncio. Abolução, é o que a gente diz, a perda. E a gente diz, que o! Para saber o que acontece, não espera amanhã. Porque a nation está em perda. O país é em perda, e vocês estão na distância. Vocês passam terre. Vocês éveitas. Vocês bichos. Vocês politiciens. Vocês intellectueltes coagulais. Vocês mamães que estão sempre numa distância há anos, que pensam que é fazer a prostitution para ganar, para an aumentar os filhos. Vocês pensam que não? 침�列as.... Não... Tem muita cac beastie gente Tem muitas pessoas sabe quatro Basta Wapi Mas vamos lá À dotted às situações do Congo Já te disse já Não sãoiszais Você mamase, sage Para dizer não à Tchilumbo Porque se existem seus péssays, Flatida faz mil tiene Tろias люди Des crianças De Mentiria Hoje ele é lá Se inscreveram As campas, S vedas desse mês... Capaz de as mambas Tem uma fama Os Estadoslivros queijo Eles demuneram se reunir até 20 anos. E não é capaz de dizer que eles não estão mortos. Por que não é isso? Credo que eles precisam dizer que eles precisam dizer. Que que é uma pessoa que ele é prostitué? Essa pessoa que não é capaz de dizer... Porque eles não são manipulados para dizer que eles não saibam. Quero eles colocar onde eles. Para eles, eles não vão ver onde eles. E ele, ele sabe que eles não estão mortos. Você quer dizer que você merece isso? Você merece ser nomeado por um todo. Você merece ser nomeado por outros. Você merece ser nomeado por outros. Você merece isso? Eu já te digo que o Igreja é em perda. Eu já te digo que o país é em perda. Então, ainda há um todo ao poder, ainda há um todo à terra do país. O Igreja é lá, ele diz que eu sou nê em Paris, meu pai é decidido, minha mãe é decidido. Mas de queira a nacionalidade? Por que ele não tem a nacionalidade? Ele tem queira a nacionalidade? Por que ele se cache? E por que nós sempre aceitamos? Nós estamos lá sempre, nós nos impôs de gente. Nós somos uma pessoa normal. O que nós vamos dizer aos nossos filhos? Nós somos um lobby. Nós temos um lobby. Nós somos um lobby. Nós somos incapaz de dizer uma coisa. Nós somos incapaz de dizer uma coisa. Nós somos incapaz de dizer uma coisa. Nós somos incapaz de perder as armes. Nós somos perdidos. Nós somos perdidos. É normal isso. Em 20ª século, nós nos impôs de uma vida difícil como os escravos do 17ª século. Nós somos seguros. Nós somos seguros, nós nos observamos todos em suas mesas. Nós nos observamos em uma imagem como os escravos. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. E depois? E depois? E depois? Que você vai fazer? Que você vai dizer? E depois? Que você vai fazer? E depois? Que você vai fazer? Você está assis. Que você pensa? Quem vai levar a sua place? Quem vai levar a sua place para combater esses homens? Então, o que você não perde, que a consciência é a que eu não conheço, mas não há nada, e você não vai ser capaz de fazer alguma coisa, e você não gêna, você não gêna, seu futuro é lá, em incertidão. Você viveu em incertidão, mas você não é um arquiteto de sua vida, você construiu sua vida, mas você não vai construir como você? Você não empêcha de construir sua vida, você não vai dar a distração, você não vai dar a facilidade, e você acha que é uma facilidade, e então é uma oportunidade para você, para você mentir, e você diz a lá, sim, eu tenho estudiado, eu tenho diplômio, eu tenho licença, a qual é? E eu devo fazer a política para ganhar? Quelle política? Quelle democracia? Isso existe onde? Ah, meu pai, meu pai, em todo caso, é tudo, 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 é tudo. Então, Não há nenhum problema, não há nenhum problema. Então, nós temos que mostrarmos a sua vida. Nós temos que mostrarmos a sua vida. Nós temos que mostrarmos a sua vida com o Congo. Nós temos que mostrarmos a nossa vida com os Estados Unidos, na América, na Austrália, na Ázis, em Porto, que estão na paz, não estão na paz, estão na paz, estão na inseguridade. Liste-toi para saber como é a defenda o Congo. Porque se você não tem que iria a desistir o Congo, se você não tem que iria, você vai sair. Isso acontece a sua vida, Você nunca vai entender a máximo Por favor, não se preocupe Então neonstram, eles não vão ter uma cara do que não Vamos lá, vamos lá no mundo Aqui estamos lá Estamos lá Se vastly depois, vai lá Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estes caras foram lá durante o entorno de Kabila. Então, eu tenho uma foto e também. E mais, o que é isso é bom? É o Neve de Paul Kagame. Os caras que vêm de nome como ministro, são o Neve de Paul Kagame. E isso me diz o quê? Que humilhamento! Que humilhante! Que ridículo! Hoje, o Neve de Paul Kagame é o primeiro ministro do Congo. O Neve! Eu sou o Neve de Paul Kagame é o primeiro ministro do Congo. E agora, nós temos que fazer isso. Nós impôsos. Nós impôsos. Nós impôsos. Nós temos que fazer isso. Os Congolais não vão fazer nada. Eles vão cria e cria e não. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Todos vocês precisam saber. Todos vocês precisam de preços. Vocês compartilham essas imagens. Todos vocês nos atos. E todos vocês estão consciência de que se fiquem de forma mais rápida. Lá a gente, como eles já tinham comentado, mas falam na pésida, já estava comendo como até a Konnúkongu. Porque o mundo é pautoríssimo para ouvrir tudo o que só era onde airstra todos. Porque nunca tinha sido tão 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 tão. Só que era. E o quanto eu era que aùng a votação? T Body with Zero ! Eu era como era de votação. Era virar 20 anos! O que era já foi? Tava de ser usado mas mas tem que ter têta! Tem que ter têta, não tem que ter têta a oportunidade. Eu não tenho.. A discussão sobre a política e participação individuelle. Cada um tem seus carros para defender o Congo. Quando você faz isso, você faz isso. 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 A isso. Você fez isso, meu like! Você percebeu que isso estava acal dogs, os poderes abandonarem. Você terá já negativas. Como uma mãe fila muito des rock e sematoire se torna a te ver själv. Estivinha soense? Você pode prodá-los. Você faz isso. Você precisa de nada. Você pode ser extremit driescompensos. Você pode printed e atrasar. Não há uma filha, ela era para dormir, não se derrubar. Porque há uma filha de maio. Para que ela se derrubar, ela não se derrubar, ela não se derrubar. Então, ela não se derrubar. Ela não se derrubar. Se derrubar, não se derrubar. Se você não derrubar, ela não se derrubar. É assim que está em uncháloga, em�, em risco que você pode ir embora. Você conhece uma esposa de quem quer a minha mãe, você conhece uma esposa de Michael Moukombo? Você conhece uma esposa de um pastor de M.K.N. Você conhece uma esposa de mamãe, sua mãe e seus pais e seus amigos. Você conhece uma esposa de mamãe. Você conhece que a mamãe em lista para muitos. Eu sou o pessoal da minha mãe e a ela. Não esquece de deixar o meu celular. Você pode nos ajudar. Você vai no WhatsApp. O 0030-465-883-052. Eu estou agora. Eu vou no meu celular. Eu vou no celular.